Tem 10 processos, 48.500, 11.31, 2001, 8. Proposta de enquadramento da empresa Centrais Elétricas de Belém, S.A. Na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis referente a PCH Apertadinho, localizada no município de Vilhena, no estado de Rondônia. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Por meio da resolução 277, 21 de maio de 2002, a empresa Centrais Elétricas Belém, S.A., C.B.E.L., foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a exploração do potencial hidral denominado PCH Apertadinho, com 30 megótes de potência instalado, localizado no Rio Comemoração, município de Vilhena, estado de Rondônia. No reverido ato autorizativo, constou que a C.B.E.L. poderia subrogar-se dos benefícios do rateio da CCC para a referida PCH, cuja entrada em operação comercial estava originalmente prevista para 30 de outubro de 2004. Em 8 de janeiro de 2007, a C.B.E.L. encaminhou correspondência solicitando a aprovação da revisão do orçamento da PCH Apertadinho em relação ao orçamento proposto no projeto básico anteriormente aprovado. A SRG, após colher subsídios da SGH, entendeu que os motivos apresentados eram insuficientes para promover a revisão do orçamento pleteado, mesmo porque não foram constatados na ocasião fatores externos à lei à vontade do agente, suficientes para impedir o andamento normal da obra e propiciar o atraso do cronograma previsto. Assim, recomendou, mediante nota técnica 046, de 9 de outubro de 2007, no caso da SRG, o enquadramento da requerente na subrogação dos benefícios da CCC, no valor total de R$ 86.937.301,00, o que equivale a 75% do valor total do investimento aprovado naquela oportunidade. Em 9 de janeiro de 2008, ocorreu o rompimento da barragem principal da usina e, em virtude desse evento, a estrutura da barragem, a tomada d'água da barragem e o vertedouro foram perdidos. Em 19 de setembro de 2008, a SRG, considerando que as obras de recuperação dos danos ainda não haviam sido iniciadas e que a interligação Acre-Rondônia ao Sistema Interligado Nacional estava com previsão de entrar em operação comercial no ano de 2009, opinou no sentido de que, no momento, não cabe análise da subrogação dos benefícios do RAT e da CCC para o empreendimento hidrelétrico em tela. Quer dizer, no momento daquela oportunidade que ela se manifestou em 2008. Em 22 de julho de 2009, a CEBEL apresentou os novos projetos da barragem principal, tomada d'água da barragem principal e vertedouro, com o objetivo de regularizar as alterações e devidas correções do projeto básico anteriormente aprovado. Entretanto, a análise do referido ao assunto encontra-se suspensa na SGH, já que não foi apresentada a renovação do licenciamento ambiental. De acordo com as informações colhidas da SRG, as obras do empreendimento não foram retomadas, no caso aqui é SFG. Está a sigla errada, fiscalização. As obras do empreendimento não foram retomadas até o momento e não houve evolução quanto à renovação da licença ambiental. É o relatório. Procuradoria. A taxa de proposta de competência da ANEL com fundamento na Lei nº 12.111, bem como no parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 9.648, de 1998, que ao ver da Procuradoria está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. De acordo com os relatórios mensais enviados pelo agente, constata-se que não há qualquer movimentação física na reconstrução do barramento de equipamento da Casa de Força e de demais estruturas da usina. O agente informa, entre outros, que está em busca de novos investidores, em razão do não recebimento de indenização do seguro relativo ao acidente com a barragem, as receitas operacionais foram comprometidas. Alega também o agente que o contrato de EPC foi encerrado, pois o consórcio construtor não honrou as obrigações assumidas no contrato geral de empreitado, celebrado em 23 de dezembro de 2005. Providenciou a aquisição de novos equipamentos elétricos para a substituição dos que foram danificados pelo rompimento da barragem. Alega também que o contrato de compra e venda de energia firmado com a CERON em 2004, com validade de 20 anos, está sendo renegociado. E alega, por fim, que vem desenvolvendo atividade de recuperação ambiental das áreas atingidas em cumprimento ao termo de ajuste de conduto celebrado com o Ministério Público. O sistema Acre rondou em sua interligação ao Sistema Interligado Nacional. Com a entrada em operação comercial em 23 de outubro de 2009, do trecho da LT Jauru Vilhena, que conecta os estados de Mato Grosso e Rondônia, o antigo sistema isolado dos estados Acre e de Rondônia passou a fazer parte do Sistema Interligado Nacional. O referido do sistema elétrico é composto pelos trechos de linha de transmissão em 230 KV, a seguir mencionados, Samuel Ariquemes, com 153 km, Ariquemes de Paraná com 164 km, de Paraná Pimenta Bueno com 118 km, Pimenta Bueno Vilhena com 160 km, e Vilhena Jauru, circuitos 1 e 2, com 354 km de extensão. A PCH, apertadinha, situa-se cerca de 13 km do trecho da linha de transmissão Jauru Vilhena, que sobrepassa o município de Vilhena, conforme se pode verificar da imagem abaixo. A imagem aqui mostra onde está a PCH e onde passa a linha que diz cerca de 3 km, tudo aí como mencionado. Assim, ainda que a EBC ou estebel resolva todas as pendências, a entrada em operação comercial da PCH apertadinha, após a interligação da região ao Sistema Interligado Nacional, não acarreta a redução do dispêndio da CCC com a substituição de geração termoelétrica. é que reduzir o dispêndio atual ou futuro da CCC é condição fundamental para tornar determinado empreendimento passível de enquadramento na subrogação dos benefícios do RAT e da CCC, conforme preconiza o parágrafo 14 do artigo 3º da lei, 12.111 de 2009. Aí, transcrito o dispositivo. Caso fosse autorizado o benefício da subrogação da CCC, no presente caso, estaria o consumidor de energia elétrica a arcar com o dispêndio de 75% do respectivo valor do investimento, sem obter, em contrapartida, redução dos dispêndios com a CCC, que é exigido pela lei, condição necessária para ter subrogação. A data prevista na resolução 277-2002 para o início da operação comercial da PCH era 30 de 10 de 2004. Posteriormente, por meio do despacho 1598-2006, o início da operação comercial ficou assim estabelecido. A primeira unidade geradora até 15 de 6 de 2007, a segunda até 1º de julho de 2007 e a terceira unidade geradora até 15 de 7 de 2007. Por ocasião do rompimento da barragem 9 de 1 de 2008, a usina não havia entrado em operação comercial ainda, ou seja, estava com o cronograma atrasado. No ponto, ressalta-se que o atraso das obras e o acidente ocorrido na usina são de responsabilidade do empreendedor. Afinal, na condição de produtor independente, a SEBEL recebeu a autorização do poder concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida por sua conta e risco, conforme preconiza o artigo 11 da Lei nº 9.074,95. Ademais, não obstante, a resolução autorizativa 277 contemplar a previsão da subrogação não configura direito adquirido. Trata-se de uma mera expectativa de direito, a qual não se concretizou e não se concretizará, sobretudo, porque, conforme já mencionado, a região encontra-se atualmente interligada, o sistema interligado. Em outras palavras, a PCH, apertadinho, não atende às condições impostas pela Lei nº 2.111,2009, como pertencer a um sistema isolado e reduzir os ganhos com a CCC, os gastos. Por fim, é importante mencionar que há jurisprudência dessa agência sobre o assunto. Exemplo do despacho 1984, de maio de 2008, em que a diretoria negou o pleito da Heber, participação ilimitada de enquadramento da subrogação da CCC para a PCH Salto Apiacas, Cabeça do Boi e Fazenda, em função de um cronograma de entrada em operação comercial das usinas serem coincidentes com o cronograma de interligação ao SIM das regiões de Juruena, Cotiguassu, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacasas. Mais recentemente, a diretoria da ANEL negou o pleito à hidroelétrica Ângelo Cassol, de enquadramento na subrogação dos benefícios do RAT e da CCC, referente à implantação da PCH Ângelo Cassol, conforme consta do despacho 4.916, de dezembro de 2011, justamente porque a usina entrou em operação comercial após a interligação da região de Alta Floresta, do Oeste, ao Sistema Interligado Nacional. Passo ao dispositivo, diante do expor-se com base nos documentos constantes do processo, voto por não conceder às centrais elétricas Belém S.A., subrogação dos benefícios do RAT e da Conto de Consumo de Combustíveis CCC, relativo à PCH apertadinho, localizado no município de Vilena, estado de Rondônia. Não é o voto. Ok, discussão? Sou corretor ortográfico e toda hora insistiu de se trocar o CBL por Besselta, respeito pela relação com o nome de margarina, que derrete muito fácil aí. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A editoria decidiu por não conceder à Centra Elétrica de Belém a subrogação dos benefícios do RAT e da Conto de Consumo de Combustíveis CCC, relativo à PCH apertadinho, localizado no município de Vilena, estado de Rondônia.